Quais medicamentos podem manchar a pele do meu paciente? Olá pessoal, tudo bem? Hoje, nesse podcast, nós vamos falar sobre quais drogas, quais medicamentos que o seu paciente pode fazer uso e isso acarretar o manchamento da pele, o aparecimento, o agravamento de um melasma, de uma hiperpigmentação pós-inflamatória. É importante você, profissional da área da saúde estética, conhecer quais são esses medicamentos exatamente para que no momento da anamnese você poder detalhar se o que o paciente está usando em tratamento paralelo ao estético está levando ao agravamento de uma mancha. É muito comum o paciente relatar que a mancha piorou depois do uso de um determinado medicamento. E você, profissional da área da saúde, vai tentar clarear essa mancha. Mas, óbvio, quem está acarretando esse aumento da pigmentação é o medicamento em uso. Na maioria das vezes, quando o paciente suspende o uso da medicação, ela, por si só, diminui a pigmentação da pele. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje é exatamente uma lista, um checklist de quais são os principais medicamentos que podem causar a hiperpigmentação da pele e, consequentemente, o aparecimento de manchas mais persistentes no nosso paciente. Bom, o primeiro medicamento que eu trago para vocês é a minociclina. A minociclina é um antibiótico que foi introduzido no Brasil na década de 80, de 90, principalmente para o tratamento de pacientes acneicos. Ela tem um bom efeito contra as bactérias gram-positivas, principalmente as bactérias, a bactéria propion, bactéria acne, que causa a acne. O paciente normalmente fazia uso da minociclina por um período de três meses, três meses, e aí ele usava um comprimido por dia. E aí o paciente persistia a pigmentação das manchas de acne. Então, a minociclina é um medicamento que pode causar o aparecimento de hiperpigmentação. Outro medicamento na nossa lista é a zidovudina. A zidovudina é também conhecida como o AZT, é um medicamento amplamente utilizado no mundo inteiro, para o tratamento da síndrome da imunodeficiência adquirida, também conhecida como AIDS. É muito comum em paciente que faz tratamento crônico da AIDS ter hiperpigmentações no corpo inteiro. Então, isso é provocado principalmente pelo uso da zidovudina. Outro medicamento, o terceiro medicamento da nossa lista, é a bleomicina, que é um quimioterápico para o tratamento de câncer. A maioria dos quimioterápicos, eles induzem hiperpigmentações. Então, vocês vão observar que nós vamos falar de vários quimioterápicos aqui, e é uma queixa comum do paciente que faz tratamento de quimioterapia. Ele relata o escurecimento de manchas, principalmente na face, na região do pescoço, na região da virilha e da axila. Então, os quimioterápicos são grandes ativadores da melanogênese, e a bleomicina é uma delas. Quarto ativo que vai gerar hiperpigmentação, o busulfan, que também é um antineoplásico, também é um quimioterápico para tratamento, principalmente de tumores malignos. Também o busulfan é um grande ativador da melanogênese. Quinto medicamento que pode aumentar o risco de hiperpigmentação em nossos pacientes, a clorpromazina, que é um antipsicótico, utilizado para o tratamento de pacientes esquizofrênicos e pacientes com psicose. É um medicamento amplamente utilizado no Brasil, amplamente, pelo nome comercial de ampliquitil. O ampliquitil é um remédio muito usado no Brasil, principalmente para pacientes com distúrbios esquizofrênicos. Como ele é um antipsicótico, ele tem que ser feito uso contínuo, e aí o uso contínuo leva a carreta exatamente essa hiperpigmentação, que é comum e frequente. O sexto da nossa lista é o campeão de aparecimento e prevalência do melasma. São os contraceptivos orais, os anticoncepcionais orais. Eles são formados por estrógenos e progestinas, derivados sintéticos do estrógeno, derivados sintéticos da progestina. Eles são grandes ativadores da melanogênese, porque o estrógeno é um grande anabolizante do melanócito. O melanócito possui vários receptores para o estrógeno. Então é muito comum aquelas mulheres, que já têm uma predisposição genética para pigmentar, são pacientes fototipo 3, fototipo 4, que ao iniciar o tratamento com o contraceptivo, pode ocasionar o aparecimento de melasma. E esse melasma se torna resistente, porque é justamente, justamente, o estrógeno é um anabolismo, é um anabolizante potente. Nós temos quatro tipos de receptores de estrógeno no melanócito, então é uma célula muito sensível. Se essa mulher já tiver uma predisposição para o desenvolvimento do melasma, o uso do contraceptivo oral pode agravar esses quadros. Pessoal, dessa lista que eu trouxe para vocês, a grande maioria deles, ao suspender a utilização, eles acabam diminuindo e sumindo até a hiperpigmentação, com exceção dos contraceptivos. Os contraceptivos podem sensibilizar o melanócito de tal forma que mesmo a retirada, mesmo a supressão do uso, a mancha pode persistir. Isso tem mais a ver com a capacidade, a característica genética do paciente, a predisposição do paciente para a hiperpigmentação, do que o medicamento propriamente dito. Ok, pessoal? Mais um podcast para vocês falando sobre medicamentos que podem manchar a nossa pele. Um beijo e um abraço. Tchau, tchau!